Na melhor noite, hoje, terça-feira, 31 de maio de 2022, são 8 horas e 1 minuto, nós estamos trazendo uma série de mensagens sobre os cavaleiros do Apocalipse. Falamos na segunda-feira sobre o cavaleiro do cavalo branco, desmistificamos aquela imagem que tínhamos de que era Jesus Cristo e a alça. Não foi segunda, não. Falamos sábado. Minha esposa está corrigindo. Falamos sábado. E um amigo, um internauta, disse que ali não pode ser Vespasiano, ali é general Tito. Não. O cavaleiro do cavalo branco vem com uma coroa. Tito não era rei, não era imperador. Tito era general. Tito não vinha num cavalo branco porque esta era a imagem de um rei. Ele vinha com um arco e vinha com uma coroa. Não era Jesus porque nós mostramos que a figura que vinha no cavalo branco mais à frente vinha com muitos diademas e sua arma não era um arco, era uma espada afiada que saía da sua boca. Também mostramos que aquele cavaleiro estava saindo para vencer. Jesus Cristo e alça já tinham vencido. Então, nós mostramos claramente que quem abre a guerra, quem estava indo para a guerra vencer os seus inimigos, era o imperador Vespasiano e general Tito. Sim, era general e estava ali no comando do exército. Falamos ontem sobre o cavaleiro do cavalo vermelho. Está aí o estudo. Tivemos um problema técnico, mas conseguimos colocar a mensagem um pouco atrasada, fora da ordem que nós colocamos, dando a possibilidade das pessoas participarem no chat, mas foi colocado. O cavaleiro do cavalo vermelho era a guerra e o cavalo vermelho simbolizava o derramamento de sangue na terra. Esta terra, se compreende, que não é o globo terrestre, não é durante toda a terra aqui, mas era a terra de Israel. Falamos também nesse vídeo que terra e mar é um contraste. Mar, os gentios, em contraste com Israel, que era a terra. Chegamos, então, hoje ao cavaleiro do cavalo preto. Temos explicado que estes cavaleiros não têm nada a ver com a nossa situação hoje, no século XXI. Nós não estamos vivendo um filme de Steven Spielberg, onde as pessoas estão esperando os cavalos cruzarem os céus. É esta a visão pentecostal. Eles pegam isto de forma literal, ignoram os acontecimentos para aqueles dias e esquecem que o livro do Apocalipse foi escrito para as sete igrejas que estavam na Ásia. Todo o conteúdo do Apocalipse é um cumprimento profético de várias passagens, como temos mostrado ontem, como vamos mostrar hoje e como mostraremos amanhã nessa série dos quatro cavaleiros, que continuará com outros argumentos do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse não é uma profecia para o futuro, era uma profecia para as sete igrejas da Ásia saber o que estava acontecendo naquele momento. Tanto é que várias passagens do livro do Apocalipse está registrada a palavra, se eu não me engano, no grego, taquei, que quer dizer rapidamente, velozmente, em breve, está para acontecer imediatamente. O sentido da palavra aqui, breve, é isto. Então, as coisas que em breve devem acontecer. Não disse séculos. E o escritor sabia o que estava falando. Tanto é que quando Daniel tem a visão e ele pergunta, meu senhor, quando essas coisas vão acontecer? Ele, então, diz a Daniel, sela, porque essas coisas são para dias muito distantes. Não podemos acreditar que as profecias bíblicas exageraram ou erraram quando disseram dias muito distantes. A profecia de Daniel foi 530 anos antes do nascimento de Auxa. Ele disse dias muito distantes. Então, não se pode imaginar que uma profecia do livro de Apocalipse, que era a conclusão de passagem de Daniel, de Ezequiel, do sermão escatológico de Auxa, iria, então, durar séculos, se estava dizendo em breve. Então, o que está acontecendo aqui com esses quatro cavaleiros era aquilo que já fora dito pelo profeta Ezequiel. Nós mostramos ontem, Ezequiel, capítulo 14, versículo 20, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvaria nem a seu filho, nem sua filha, pela sua justiça salvaria apenas a sua própria vida. Olha, porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus quatro maus juízos. Veja, a espada estava na mão do cavaleiro do cavalo vermelho, a fome, que é o cavaleiro preto hoje, e a bestas feras e a peste, que será o cavaleiro amarelo amanhã. Então, contra Jerusalém, para eliminar delas homens e animais. Jerusalém era o epicentro do juízo. Deveria ser cobrado. Lá estava o santuário, a maior referência para judeus, o símbolo maior da lei era o santuário, era o templo em Jerusalém. É contra Jerusalém, é contra eles que se pediriam o juízo. Mateus, capítulo 23, versículo de número 29, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nosso pai, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. 31, Assim, contra vós mesmo, testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis, como escapareis da condenação do inferno. 34, Por isso, é que eu vos envio profetas, sábios e escribas, a uns matareis e crucificareis, e outros açoitareis na vossa sinagoga, e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós, leia, recaia, sobre vós, escribas e fariseus, sobre vós, recaia o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade, vos digo que todas essas coisas hão devir sobre a presente geração, sobre a geração deles. Então, o juízo era eminente. O profeta Ezequiel disse, Deus disse através do profeta, se eu enviar os meus quatro maus juízos. João agora tem um clarão quando vê esses quatro cavaleiros, uma sequência de acontecimentos, o cavaleiro branco abrindo essa sequência com o seu arco, com a sua autoridade, no seu cavalo imponente. Vem então o cavaleiro do cavalo vermelho com a sua guerra, com a sua matança, derramamento de sangue. E agora? Agora nós estamos diante de um colapso. Este cavaleiro preto representa a fome e o seu cavalo preto angústia e desespero. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 6, versículo de número 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o céu, o terceiro ser vivente, dizendo Então vi e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Olha, e ouvi como voz que no meio dos quatro seres viventes dizendo uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário e não danifiqueis o vinho. Olha, o primeiro cavaleiro tinha um arco e uma coroa. o rei abrindo a guerra, dando início àquilo que seria a tragédia. O segundo cavaleiro tinha uma espada na mão que fez um grande estrago, que era o cavaleiro do cavalo vermelho, veja, um arco, uma espada e este agora vem com uma balança. O sentido de balança não precisa nem dizer, traz a ideia de pesar a comida. A ideia de pesar a comida em Israel já sugeria escassez e sofrimento. Então, nós temos aqui uma cena de horrores provocado pela guerra. A medida de trigo, olha o que diz o versículo 6, e ouvi uma que voz no meio dos quatro seres vivem dizendo uma medida de trigo por um denário. Meu irmão, um denário era a diária de um trabalhador em Israel no primeiro século. Uma medida de trigo era a ração normal diária. Então, um dia de trabalho por uma ração de trigo, eles já estavam pagando um preço muito alto, talvez dez vezes mais do que o normal. Era o que este cavaleiro estava trazendo depois da guerra estabelecida. a escassez e a fome. A fome era uma das maldições preditas por quem quebrava a aliança. Isso já havia sido predito em Levítico 26. Deixa eu ler do versículo 21. Eu queria ler o versículo 26, mas deixa eu ler todo o contexto. Olha só o que era dito aos judeus. se andares contrariamente para comigo e não me quiser desouvir, trarei sobre vós praga sete vezes mais segundo os vossos pecados, porque enviarei para o meio de vós as feras do campo ao qual vos desfilharão e acabarão com o vosso gado. Nós vamos ver isto amanhã no cavalo amarelo e vos reduzirão a poucos e os vossos caminhos se tornarão desertos. Se ainda com isto não vos corrigirdes para volver a mim, porém andardes contrariamente comigo, eu também serei contrário a vós outros e eu mesmo vos ferirei sete vezes, mas por conta dos vossos pecados trarei sobre vós a espada vingadora da minha aliança e então quando vos ajuntardes nas vossas cidades enviarei as pestes para o meio de vós e sereis entregues na mão dos vossos inimigos. Olha, quando eu vos tirar o sustento do pão, dez mulheres cozerão o vosso pão num só forno e vô-lhe entregarão por peso comereis porém não vos fartareis. E agora este cavaleiro estava trazendo essa escassez. Eu imprimi um trecho do que Frávio Josefo no seu livro História dos Judeus disse uma informação do que realmente isso estava acontecendo em Israel durante aqueles dias. O relato é muito grande mas eu vou ler brevemente aqui para que você entenda. Disse ele no seu livro Os romanos finalmente capturaram dois dos três muros que defendiam a cidade e mais uma vez o medo uniu as facções. Essa pausa em sua briga entretanto havia começado e a fome fez sua apavorante entrada no exército judeu. Estava um tempo silenciosamente se aproximando e muitas das pessoas pacíficas e pobres já haviam perecido. Com essa nova calamidade a loucura das facções novamente voltou à cidade mostrou uma imagem da desgraça impelidos pela fome roubavam comida da mão uns dos outros e muito devoravam os grãos cruz. Já que suprimentos não podiam entrar na cidade a fome rapidamente se alastrou e com horror crescente devorou famílias inteiras. Os telhados da casa e recesso da cidade ficaram cobertos de corpo de mulheres crianças e idosos. Os jovens apareciam como sombra nos locais públicos e caíam sem vidas nas ruas. Os mortos eram numerosos demais para serem enterrados e muitos morriam enquanto enterravam os outros. A calamidade pública por conta da fome era muito grande para lamentos. Silêncio e como se fosse uma negra imortal noite cobria a cidade. Diz o relato de Fraga Josefo enquanto isso os horrores da fome ficavam ainda piores. Os judeus por conta da fome foram eventualmente obrigados a comer seus cintos sandálias as peles de seus escudos grama seca e até esterco de vaca. No ápice desse horror deste cavaleiro do cavalo negro uma judia de família nobre impelida pelas necessidades implacáveis da fome matou o seu filho e o cozinhou. Ela havia comido a metade dos seus filhos quando os soldados atraídos pelo cheiro a ameaçaram de morte se ela recusasse a confessar. Intimidada pela ameaça ela trouxe o resto dos seus filhos e eles petrificado de horror em vista da melancolia do que ocorreu a cidade inteira ficou perpétisa e deram graças a Deus que muitas pessoas morreram para não ter visto aquela cena de horror. Sobre esta mulher que congelou o próprio filho este fato foi literalmente profetizado por Moisés está em Deuteronômio capítulo 28 versículo de número 53 Olha lá Comerás o fruto do teu ventre Comerás o fruto do teu ventre Carne de teus filhos e de tuas filhas que te deram o Senhor teu Deus na angústia e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. Olha o cavalo olha meu amado olha a tragédia claro uma sequência desencadeada o cavalo branco abre a guerra o imperador dá o aval avante vamos o general Tito comandante do exército romano entra e o seu cavaleiro no cavalo vermelho trazendo a espada de destruição a guerra dizima centenas e milhares de judeus e então vem agora o cavaleiro com o cavalo preto trazendo a fome e a miséria frávio josefo diz que uma judia de filho nobre cozinhou o seu filho comeu a metade isto está registrado no livro de frávio josefo história dos judeus dos hebreus e diz então que o cheiro daquele filho sendo cozido atrai os soldados romanos e ele a obriga a confessá-la ela diante de toda aquela ameaça confessa as pessoas que assistiram aquele espetáculo de horror deram graças a deus por aqueles contemporâneos que morreram para não assistir aquela cena de terror uma profecia por isso que a gente diz o livro de apocalipse é a conclusão de várias profecias como eu te mostrei de ezequiel capítulo 14 versículo 21 que os maus juízos seriam tragos e agora olha comerás o fruto deuteronômio 28 versículo 33 comerás o fruto do teu ventre a carne de teus filhos e de tuas filhas que te deram o senhor teu Deus na angústia e no aperto com os que os teus inimigos te apertarão versículo 54 o mais mimoso dos homens e o mais delicado do teu meio será mesquinho para com seu irmão para com a mulher do seu amor e para com os demais dos seus filhos que ainda lhe restarem versículo de número 55 de sorte que não dará a nenhum deles da carne de seus filhos que ele comer porquanto nada lhe ficou de resto na angústia e no aperto com que o teu inimigo te apertará em todas as tuas cidades 56 a mais mimosa das mulheres e a mais delicada do teu meio uma judia de nobre nascimento que de mimo e delicadeza não tentaria pôr a planta dos pés sobre a terra serás mesquinha para com o marido do seu amor e para com o seu filho e para com a sua filha mesquinha da pracenta que lhe saiu dentre os pés e dos filhos que tiver porque comerás as escondidas pela falta de tudo na angústia e no aperto com que o teu inimigo te apertará nas tuas cidades gente é fantástico isso aqui isto aqui é fantástico João está vendo exatamente isto acontecer através do cavaleiro do cavalo preto está vendo a escassez e a fome Frágio José relata exatamente o que diz Deuteronômio versículo 57 e eu vou repetir mesquinha da placenta que lhe saiu dentre os pés e dos filhos que tiver porque os comerás as escondidas pela falta de tudo por conta da fome diz o historiador Flávio José que ela cozinhou o seu filho comeu a metade e o cheiro atraiu os soldados ora não tem como negar essa escatologia não tem como dizer que nós não estamos diante de um quadro que já se concretizou não tem como negar esses fatos aqui está a conclusão isto foi o juízo sobre Israel isto é o fechamento isto é o entendimento perfeito não adianta querer trazer esses cavaleiros para o dia de hoje dizendo que é a guerra em tal lugar dizendo que é isso não isto faz parte de todo um fechamento judaico de toda uma cobrança que haveria eu não sei se eu li mas eu vou ler de novo com vocês Mateus capítulo 23 versículo 29 ai de vós escribas e fariseus hipócritas porque edificais o sepulcro dos profetas adornai os túmulos dos justos e dizeis se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos seus profetas assim contra vós mesmo testificais que sois filhos do que mataram os profetas 32 enchei-vos pois a medida de vossos pais serpentes raça de víbulas como escapareis da condenação do inferno por isso que eu vos envio profetas sábios e escribas a uns matareis e crucificareis a outros açoitareis na vossa sinagoga e persigareis de cidade em cidade para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias filho de Baraquias a quem mataste entre o santuário e o altar em verdade vos digo que todas essas coisas vão vir sobre a presente geração este cavalo depois da guerra civil estava trazendo a escassez um denário por uma ração de trigo um dia de um trabalhador por conta de um pouco de comida só que não havia comida havia escassez o pouco que se tinha tinha que pagar dez vezes mais era o aperto era o juízo era assim que ele exercia o juízo não tem nada a ver com Jesus vir nas nuvens vir nas nuvens são esses quatro maus juízos vir nas nuvens não era uma manifestação física era estes acontecimentos nenhum 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 helenista nenhum judeu nenhum grego que estava presenciando nenhum do que estavam na judéia e fugiram para o monte nenhum que estava no telhado e não desceu ao eirado nenhum que estava no campo não foi buscar a capa entendia perfeitamente que aquilo ali estava acontecendo o juízo de Yalsha sobre o povo de Israel ele disse isso ele disse ao sacerdote dos que estão dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam o filho do homem vir nas nuvens eles entendiam perfeitamente que viria o juízo esses quatro maus juízos julgando a terra de Israel foi assim que aconteceu em 70 mas antes esses acontecimentos perversos tal qual nunca houve e nunca verá como ele disse em Mateus capítulo 24 tribulação e angústia foi isto o que estava acontecendo a mulher cozinhar o seu filho comer a metade devido a profecia eu acho isto aqui um ápice eu acho isto aqui um fechamento olha mesquinha da pracenta deuteronômio 28 57 mesquinha da pracenta que lhe saiu dentre os pés e dos filhos que tiver porque os comerais as escondidas pela falta de tudo na angústia e no aperto que o teu inimigo te apertará nas tuas cidades bem Israel quebrou aliança se tornou prostituta foi após outros maridos Israel se corrompeu e agora estava sendo requerido daquele povo o juízo e o juízo estava acontecendo o apocalipse não tem nada a ver com a igreja atual isto era uma profecia isto estava acontecendo naqueles dias tudo o que estava acontecendo disse Alça era para se cumprir Lucas capítulo 20 21 versículo 20 é sempre bom lembrar isso olha quando pôs vir de Jerusalém sitiada de exército sabei que está próxima a sua devastação então os que estiverem na Judéia fugem para o monte os que se encontram dentro da cidade retirem-se e os que estiverem nos campos não entrem nela porque este dia são dias de vingança para se cumprir tudo o que está escrito Ezequiel 14 20 21 Deuteronômio 28 53 a 57 tem Jeremias capítulo 4 versículo 28 onde diz que os céus iriam se enegrecer por conta da ira do pai este cavalo preto agora estava trazendo escassez e fome estamos trazendo este estudo para mostrar que o que estava acontecendo ali no livro do Apocalipse já é um jornal velho para nós estamos mostrando que de fato de verdade tudo o que estava acontecendo ali em Apocalipse está ajustado com isto que Alcha diz porque estes dias são dias de vingança contra o povo de Israel para se cumprir tudo o que está escrito então não há nada do que se cumprir todas as profecias bíblicas foram consumadas e em 70 DC ele removeu o primeiro pacto estabeleceu o segundo e nós estamos vivendo agora a graça eterna o reino inabalável melhor noite amanhã falaremos sobre o cavaleiro do cavalo amarelo destruição morte sobre os animais bestas feras homens horrores desgraça tribulação e angústia aguardo você às 20 horas assim é graça eterna amanhã 5h20 estou de volta